A programação teve duração de 10 dias. A abertura de jornadas ocorreu na noite do dia 9 de março. Entre as atividades propostas na edição deste ano, estiveram a realização da palestra Violência contra a Mulher, Implicações Penais para o Agressor, Seminário Holístico, Saúde e Energia, Encontro de Integração entre Mulheres do Interior e da Cidade, Sessão Solene em Homenagem à Mulher Farroupilhense, Mulher Bola Cheia, Torneio de Futsal Feminino, Fórum de Políticas para as Mulheres das Regiões da Serra, De Cima da Serra e Hortências do Rio Grande do Sul e, para marcar o encerramento, o jantar comemorativo em homenagem à Mulher Farroupilhense. O evento ocorreu na última sexta-feira no Clube Santa Rita. Cerca de 350 pessoas prestigiaram a homenagem. A secretária da Assistência Social e Cidadania, Marisa Bel Rossetti, avaliou positivamente as atividades realizadas nesses dias dedicados à mulher e confirmou a realização da edição para 2012. Podemos dizer que foram dez dias de muito trabalho, mas nós sabíamos que seria assim e quero aproveitar e deixar dito à comunidade que graças à doutora Marlene Feltrin, na lei que instituiu o Dia da Mulher Farroupilhense, então estendemos uma jornada da mulher, porque não é apenas uma semana, do dia 8 ao dia 18, grandes atividades envolvendo várias pessoas de todos os níveis e de todos os locais. Conseguimos, através de um encontro de integração, integrar bairros, centro e interior, um momento que foi bastante especial para nós, pela participação e pela satisfação de quem participou do evento. Assim como de todos os outros eventos. E trazendo a cada ano temas diferentes para serem discutidos. Temas diferentes, públicos diferentes, e nós sempre observamos então o público que melhor atingimos e também o assunto que é pertinente a cada grupo e a cada situação no momento em que a gente elabora então essa jornada da mulher. A partir de agora já estaremos então planejando a de 2012 para que seja um sucesso, assim como foram as três edições até hoje. Na noite de abertura do evento, a secretária divulgou a realização de cursos em várias áreas das mulheres. A primeira turma será para a construção civil. No decorrer do ano, mais grupos poderão ser formados. Este curso teve uma grande procura, teríamos quase para duas turmas, então estaremos nos próximos dias também reunindo essas pessoas para fechar o primeiro grupo e com a sugestão de que se abra um novo grupo posteriormente, para que as mulheres interessadas possam ingressar nesse mercado de trabalho, que é uma necessidade do município e que também faz parte do gosto de algumas mulheres e não queremos com isso igualar as mulheres aos homens, mas queremos que as oportunidades existam e quem tem interesse que as aproveite.